A Volkswagen sempre esteve na minha vida. E toda vez que eu preciso me conectar com a minha história, eu entro no meu fusquinha. Minha história com a Volkswagen começou aqui nessa garagem. Era aqui que todos os domingos eu me juntava com o meu pai e a gente lavava o nosso golzinho quadrado. O mesmo golzinho que me tirou da maternidade em 92. Sabe quando você vê algo e sente que aquilo é pra você? Foi assim que eu me senti quando eu entrei num Passat pela primeira vez. Meu pai trabalhou na marca por 30 anos. Graças a isso eu tive a chance de ver de perto e experimentar muitos carros da marca. Quase todos. E esses carros me marcaram profundamente. Mas um dos que mais me marcou foi a Kombi, que me levava pra escola quando eu era pequenininho. Bom, minha paixão pela Volkswagen vem desde pequeno. Quando meu pai já teve Fusca, Gol, entre outros carros da Volks. E sempre tem aquele sonho de criança de dirigir um Volkswagen após 18 anos. Cada momento da minha vida sempre teve um Volkswagen que coube certinho. O motor turbo que te dá muito mais emoção na hora de dirigir, tanto dentro da cidade quanto na estrada. E o banco que realmente te abraça e te dá muito mais conforto e liberdade na hora de dirigir. A gente fez algumas trilhas, conheceu algumas cachoeiras. E o engraçado é que tem um Volkswagen pra cada momento. Hoje a gente tá todo fim de semana na estrada. Alguns familiares mudaram pra fora de São Paulo. E o Passat cabe toda a nossa bagunça, nosso cachorro. Todo fim de semana é uma viagem diferente. Essa relação com a Volks marcou muito a minha vida. E eu tenho certeza ainda que a gente tem muitos quilômetros de estrada pela frente. E essa conexão com o meu carro me trouxe a liberdade de ser quem eu sou. E por isso a Volkswagen mudou a minha vida. Associando em que o meu carro me trouxe a liberdade de ser quem eu sou. E o carro me trouxe a liberdade de ser quem eu sou. 하시는 firme, você quer ver o carro me sou.